Boa noite, 26 de novembro de 2020, às 8h51 da noite, filmando o estrangeiro de risco siberiano por 21 dias. Esse aqui pequenininho foi o último a nascer, esse aqui, chamar ele de feinho, os outros são tudo maiores do que ele, não deixam de mamar, então ele está custando um pouco se desenvolver, a gente que põe ele para mamar, porque o resto só foi grande. Não sei como ele está vivendo ainda, ele é resistente, mas porque o resto, o resto só é imenso. Olha como sacaneio com ele aí, peraí logo. Boa noite.